Salve, salve galerinha, vamos mostrar aqui ó, passar esse barriga de açaí, não me trem aí galera Olha o do outro lado também, o do outro lado é Long Mix, esse aí carrega óleo, óleo vegetal É a bombuzada aí galera, nas margens da pista Na lateral né, na lateral é a beira, na beira da pista não, eu posso alguém correto É galera, a floresta aí ó Ah tá fechada aí a nossa retaguarda aí, lado direito Tá fechada aí 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 Tá fechada Tá fechada aí 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 Amém. É galera, estamos chegando aqui no Rio Real. No trevo né. Agora só está mesmo de frente galera. Aqui tem o trevo de Rio Real. É cor e cacete galera. Então. E aí Vamos lá. Vai se pegando saindo lá. É o 30 metros. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.